Música Graça a mão pro meu Senhor O Rei de todo o universo Jesus, o soberano meu Deus te amarece em ti Estrela da manhã Vem, me vejo, meu Jesus Vem, me vejo, meu Deus 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 Minha esperança Minha esperança é Ele é o meu Jesus O dia olhou pra mim Eu sei querer Nada em troca Câmbia de amor de Deus O meu Senhor Vida é eterno Deus salvador Abençoador Deus te Pai Consolador Rei e Senhor Deus te Pai Correu em meu lugar Meu redor Minha esperança Minha esperança Minha esperança é A roça A roça Só pra ti Só pra ti Deus te Pai Consolador Minha esperança Minha esperança é Minha esperança é Minha esperança Minha esperança Minha esperança Minha esperança Amém.